Então vamos para a minha conta do Araia, aqui eu vou dar 40 diárias, caso eu não pegue nessas 40 diárias eu vou lá na minha conta do Thanatos, dar tiro até pegar, aqui eu já coloquei a Comandante Pandora, seria a personagem que chama o Alone e tal, tem uma certa afinidade aí, vamos ver se ela vai ajudar nessas invocações. Bem-vindos cabaleiros da Amazonas, a mágica do canal do Nenxang C.A.O.E, porque agora nós vamos dar tiro até pegar no Alone, espero que a Comandante Pandora, que até inclusive tem essa participação aqui na Ciccine do Alone, faça ele aparecer na conta né, então a gente chama as mandigas aí que a gente tenta fazer aí para ver se vai dar certo ou não. Então beleza, aparece aí o adolescente, nem a menina, é adolescente mesmo, e vem para nós. Inclusive esse vídeo eu estou gravando em live, tá certo? A da minha conta principal, eu vou soltar o vídeo semana que vem, depois de eu conseguir pegar ele via fragmento, e vou fazer o comparativo para vocês também, o tanto de tiro e de restituição e tal, que eu tive de vantagem de pegar o Alone diário a mim, dando vocações diário ao invés de até vir, né. Vamos ver se ele vai aparecer nessa daqui, senão a gente skipa e vai para outra conta, que a outra está com mais geminhas, né. Vem aqui, compartilho aqui de boas. Então vamos para a segunda rodada aqui do Alone. Então bora. A galera fica falando que para ficar procurando constelações na live, mas não vou ficar procurando constelações, você perde 500 horas de vídeo do seu dia, só procurando constelações. A vibe é no vácuo, o vácuo ele otimiza seu tempo de viver, né. Aí você fala, o que eu fiz no meu dia? Ah, eu fiquei 3 horas procurando constelações, eu poderia estar 3 horas, por exemplo, melhorando meus cosmos, que eu não melhoro, né. Então, por isso eu não procuro constelações, gente. Não adianta ficar procurando constelações. Vamos à última rodada aqui das 40 diárias dessa conta aqui, e já vamos para Thanatos, que a gente vai dar dinheiro até pegar lá, que a gente está com 1500 geminhas lá, então, mudando de conta. Trocada aqui a conta, estamos na conta do Thanatos, nós colocamos o Shun MM, né, porque o Hades possuindo o Alone, o Shun vai fazer o que? Ficar de certo, tomando o seu chá gelado. Então, vamos agora dar tiro até vir aqui o Alone. Vamos ter que ver essa animação de novo? Vamos ter que ver essa animação de novo. Mas, enquanto está vindo essa animação, lembrando que já vai em breve, eu vou dar o tiro do Aldebo Divino, o Aldebo Divino está chegando lá no semelhinho chinês, a gente já vai fazer também os tiros aí no Aldebo Divino, beleza? E é isso. Outro detalhe também é, na troca limitada, eu acho que foi no segunda-feira, terça-feira, eu fiz lá a troca limitada, sabendo que eu iria dar tiro no Alone, então, eu não dei tiro no banner passado, nessa conta, eu estou com a troca limitada aqui, ó. Então, na verdade, eu tenho 55 gemas, 45 da troca limitada, rodei aquela roletinha lá, que a gente ganhou, eu ganhei duas gemas temporárias lá também, hein, galera? E da onde que eram as outras restantes? Não sei. Veio aí a um lugar. Deve ser de cinco diárias, né, aqui, ó, tem de cinco diárias aqui também. Estou cheio de temporada aqui, então, bora começar a flopagem da conta e ver com quantos tiros o Alone vai vir aqui também. Como eu não uso essa conta, então, eu não faço tanto que... Como, ó, eu tenho todo mundo na conta, então, dividir essa aí, tá ok, né? Vamos dar aqui, ó. Por enquanto, veio um fragmento, parabéns pra mim. Vamos pegar aqui diamante, porque a gente tá flopando a conta, né, então, o que a gente faz? A gente flopa essa conta, no mês que vem a gente flopa a outra, e aí a gente vai fazendo essa tabelinha de flopar as gemas da conta a cada dois meses, né? Pra dar tiro aí no primeiro dia. Então, temos aqui... Ah, tá legal aqui, zero fragmentos ainda, que eu tenho ali, pelo que parece. Então, vamos para o segundo tirinho aí, segundo tirinho aí. Aí, falando um pouquinho do treinamento do Alon, eu acredito que eles nerfaram o treinamento do Alon também, devido que tem aquele evento da roleta lá do Shuns e tal, que tá dando um livro de habilidade Grax lá, né? Um volume de habilidade do Alon, que é equivalente a 60 fragmentos verdes, né? Eu acredito que nerfaram o treinamento do Alon por causa disso. a gente vai ganhar 60 fragmentos muito fácil. Então, a gente tá dando vários tiros aqui em nada por enquanto. Nem essa tá vindo. Então, aqui seria a parte que eu irei economizar pra dar tiro em outros dias, mas enfim. Ó, três fragmentos, tá, ó. Pô, tá azicado isso aqui da C13, né? Aqui o Ziffo que tá aquele layout ali dos fragmentos. ao Gnews aqui, a gente tá gravando em live, tá? Live é nem play SS, link na descrição, pra você trocar uma ideia aí comigo. Inclusive, eu estou testando, no dia da gravação desse vídeo, eu fiz uma live que eu devo fazer ainda, jogando com ele tudo um. E também, no dia seguinte, na quinta-feira, vou jogar com ele 1333, tá? Vou postar esses vídeos ainda, essa semana, se você tá vendo esse vídeo aí uns três dias depois, talvez, que foi postado esse vídeo. Já tem os vídeos do Alône tudo um, 1333. Já tem os vídeos do Alône, opa, de churinha, do meu gerenciamento de invocações, de instituição que eu vou ter, também do Alône, que eu já fiz a minha programação das 12 semanas, vou deixar na minha casa nos cards, além da sua review, e além do, daquele, como você fazer o Alône ficar postuído na roda da 1 com vários personagens, tem mais de 10 personagens que eu indico lá, não apenas Artemis e Milo. Opa, veio um ofeuzão, hein? Como se fosse usar essa conta aqui pra PVP, inclusive, eu ainda tenho que montar a build dessa conta aqui, né? Que eu não tenho quase nenhum pardo aqui. E Camus é sempre me perseguindo, né, Sam? Pra quem não sabe, o Camus é o personagem que mais veio de invocações da minha conta principal e ou ele precisa de 4 upskill, velho, já tenho ele 1 4 4 4, não, 1 4 4 3, né? Desnecessário, ficamos nas contas, velho, ficamos, não tem dano, não adianta. Olha, nós temos aqui, acho que deve ter dado 26 fragmentos por enquanto, 3 S's, ou foi 2 S's, já até perdi a conta aqui também. Olha, o Genilso falou que deu 10 tiros, não pegou ninguém. É, eu já tô aqui, não sei quantos tiros não, e já tô chegando nos 100 tiros aqui, né, galera? Vamos ver aqui, ah, inclusive, galera, opa, mais um S, um chão divino, top, radzinho, beleza, beleza, um S. Vamos continuar aqui, então. Foi, foi bait agora, gente, foi bait, veio o Rags pra quê? Pra possuir o Alona, gente, por isso que veio o Rags, a próxima S, S que vinha aqui, vai pro Alona, veio o MDM, tenso, ó, 4 fragmentos, hein, 4 fragmentos, agora deu pra ver ali, 21 frags, foi pra 23 frags agora, ó, o Gabriel mandou ali, ao invés do receptáculo, veio Deus, vem si, é, ele não tá afim de receptáculo não, né, velho, mas eu quero receptáculo também, né, ó, 23 fragmentos, vamos ver ali, veio um fragmento, ó, o Quinhado mandou aqui, ó, Shura, Camus, GM, Shun Divino, Rags, MDM, e o Ofeu, nas 200, né, ó, o cara, KS, você tá colocando no bloco de notas aí, KS? A galera que tá vindo aí, por enquanto eu não tenho muito o que reclamar do, do meu, do S, né, normalmente, ou, contabiliza a cada 40 tiros, pelo menos um S, ou a cada 100 vem 3 S, né, essa aí é a média, que deveria vir, né, de 2 a 3 S a cada 100, ó, do S, que? Que nick aqui, do S, que que? Não, do Lestis Kiri, ah, velho, vou chamar você de Duca, é mais fácil, hein, pegou com 40, não tô acreditando até agora, mas não vou upar, tá bugado as recompensas, não sei se tu ficou sabendo, vamos descobrir isso, já já, inclusive, né, mas o que que tá bugado aí, ô Du, já adianta aí pra gente, né, que a gente tá gravando vídeo aqui, inclusive, ó, o Felipe falou que pegou com 140 tirinhos, eu, por enquanto, já estou indo pra 150, mais ou menos, aqui, e nadinha, opa, vem mais um S, é o Nebulosa, uau, o Nebulosa, né, ah, eu dou a saudade de jogar com Nebulosa, eu joguei tão pouco de Nebulosa, fiz duas lives de Nebulosa, aqui na minha conta, ó, quem chegou aí foi o 7, Dom 7, seja bem-vindo aí, Dom, obrigado aí pelo follow, ó, a restrição dele veio bugada, eles disseram que vão consertar, o que que eles falaram, ô Lóris, o que que vocês tão sabendo aí, se não tá dando pra resgatar, se eles vão fazer alguma alteração, ó, veio o chão divino, o chão nebulosa e rádio, é mesmo, hein, o chão, opa, o que que você falou aí, Genilson, o que que você falou aí, Genilson, veio aí o nosso Alonizeira, cara, veio o Alonizeira aí, velho, show de bola, só tava faltando ele, né, porque não tem como a gente pegar o chão NM, nem o chão criança aqui, o Andromeda já deve ter vindo aí, em algum momento, nesses tiros aí, tudo, vamos ver o tanto de tiro, que eu dei aqui, no total, vamos ver aqui, dois fragmentos, então vamos cancelar aqui, vamos ver as restituições aqui do menino, se tá indicado ou não, ó, vamos upar o Alonize, pra ver se vai estar indicado aqui, a restituição dele, tá sério, velho, que tá faltando os livros, ó, o treinamento meu, tá de boas aqui, ó, deixa eu resgatar aqui, ó, pelo menos, esse treinamento aqui, eu peguei, galera, então, o total aqui, ó, vamos ver o tanto de tiro que eu peguei, com o Alonize, nessa conta, né, lembrando que eu ainda vou fazer vídeo, da minha outra conta, peguei com 220 tirinhos, a criança aqui, então é isso, Cavaleiros Amazonas, comenta aí se vocês participaram dos tiros aí do bando, se estão dando 40 diários, vocês já torraram as suas gemas tudinho, lembrando que com essas 40 diárias aqui, por exemplo, eu deixei de ganhar 7, 14, 21, 28 gemas avançadas, que eu joguei fora, praticamente, além das amizades aqui, e fragmentos extras, 400k de XP extra, tá, então, é muito recurso que você perde, por dar tiro no primeiro dia, mas é isso, veio todo o Alonize aí, certinho pra gente, não precisei, gastar tanto tiro nele, e eu fiz uma, enquete lá na, aqui no Naba, comunidade do canal, beleza, participem lá, lá, vocês poderão conferir, a quantidade de galera, que vai torrar aí, gemas do Alonize, tudo no primeiro dia, a galera que vai dar 40 diários, a galera que, não tem gemas, e vai flopar sua conta, ou a galera que vai esquipar o Alonize, por vários motivos, economizando livro, economizando gemas avançadas, por graça da fortuna, enfim, lá vai ter um, x pessoas, um percentual, uma média, pra gente saber o tanto que vai esquipar ele, ou não, beleza, só clicar na aba, comunidade do canal, participa lá, e você vai conferir também, a galera, um resultado da galera, de mostragem de dados, sobre, esses resultados, invocações do Alonize, ou não, beleza, só pra concluir o vídeo aqui também, ó, eles colocaram uma nota, lá na sua página oficial, estamos cientes, que o treinamento especial de Alonize, tem menos prêmios, já por que dar uma avançada, como eu disse pra vocês, devido a esse evento aqui, deixa eu colocar aqui, o evento, cadê, na Assembleia, a Assembleia, ele vai dar um volume de habilidade, equivalente a 60 fragmentos, de livro verde, né, que a gente vai economizar, ou dois livros azuis, eu acredito, eu pensei, melhor dizendo, que eles nefaram o treinamento dele, por causa dessa informação aqui, que inclusive, eu já falei no vídeo, de novidades de hoje de manhã, mas pelo que parece, eles vão dar uma bufada, vamos continuar lendo aqui, tem menos prêmios, a partir da avançada, para fragmento, do que os outros, Santos SS barra EX, igual eu já mostrei, no meu vídeo, de falar da preparação do Alon, eu mostrei lá, o da Artemis, a Artemis dava, é diferente, não tinha fragmento aqui, né, só tinha nos upskill, e era aqui, o dobro, ao invés de 5 era 10, ao invés de 10, era 20, tá, então beleza, vamos atualizar um novo evento, o mais breve possível, para permitir, para os jogadores, que tenham aumentado, a habilidade do Alon, eu obtenho as recompensas, que deveriam ter, então os jogadores receberão, 200 diamantes, olha só, eles bugam, né, o jogo, e, a gente ganha recompensa, com isso, isso aí é muito bom, né, pedindo desculpa pelo transtorno, agradecemos a paciência, talvez, eles poderão fazer, alguma alteração, na próxima quarta-feira, tá, referente a esse treinamento, aqui, do Alon, então fica ligado, para quem pegar o Alon aí, vamos ver se vai ter alterações, ou não, lembrando que na minha conta principal, ainda não peguei, estão nas 40 diárias, e vamos ver, o que que vai acontecer aí, de qualquer forma, agora sim, vou encerrando o vídeo, espero que vocês tenham curtido, a vibe do vídeo, curtido essa notícia, que mesmo quem vai esquipar o Alon, ainda vai ganhar esses 200 diamantes, até o próximo vídeo, valeu, e fui! Tchau, 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 tchau,